Música Após reclamações da população que não está conseguindo cadastrar cães e gatos para serem castrados pelo serviço da prefeitura do 156, o vereador Ailton da farmácia protocolou um requerimento pedindo informações à prefeitura sobre a situação. Nós ligamos no 156 e realmente eles pararam de cadastrar as pessoas em setembro. Então a gente quer que tenha um prazo maior, porque na minha região, Vila Jorginha, os cães e gatos vão ser castrados em dezembro. E em setembro já parou as inscrições. Então a gente quer que, por exemplo, seja prorrogada. De acordo com o parlamentar, essas pessoas de baixa renda não possuem condições financeiras de pagar um serviço particular para castrar os animais. Então o executivo precisa encontrar uma maneira de prorrogar o prazo de cadastramento. Essa pessoa não tem mesmo dinheiro para pagar essa castração e as pessoas estão esperando há tempos. Vereador, quando é que vai ter essa castração aqui na região onde o senhor trabalha? Então atrapalha esse 156, não está cadastrando mais até setembro. Seria que até outubro, novembro, uns 30 dias antes da castração. E até para que desse mais, mais volume, mais pessoas que têm seu animal e querem fazer essa castração, seja beneficiada.